Segundo o site especializado em culinária pelo mundo, o estado do Pará tem 4 pratos que estão no top 4 do Brasil. O site Teste Atlas elencou os 4 melhores pratos da região norte do Brasil e 3 deles são aqui do estado do Pará. O pato no Tucupi, que delícia! Takaká e Maniçoba ficaram entre os melhores. A lista foi publicada esta semana. O mesmo site elencou em janeiro deste ano os 5 pratos mais populares do norte brasileiro. E o pato no Tucupi, Takaká e a deliciosa Maniçoba voltaram a aparecer na lista. A Atlas elencou os 4 melhores pratos da região norte do Brasil e 3 deles são aqui do estado do Pará. Como eu falei, pato no Tucupi, Takaká e Maniçoba ficaram entre os melhores. A lista foi publicada no site Teste Atlas. E agora a gente vai para mais um importante assunto. A ilha do Marajó vai receber ações da Justiça do Trabalho. Saiba como e onde participar. A população será beneficiada com uma série de serviços sociais ofertados pelo TRT-8 em parceria com o INSS e com o Ministério do Trabalho. De 28 a 31 de março, a Justiça do Trabalho da 8ª região, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e o Ministério do Trabalho e Previdência realizarão ações itinerantes em cidades aqui do nosso querido arquipélago do Marajó, nos municípios de Melgaço, Portel e Corralinho. O atendimento será de forma presencial e realizado nos fóruns do Tribunal de Justiça aqui do estado do Pará. Aqui é Rodrigo Souza para a programação Marajó TV.